Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Em Itapes, na tarde dessa quarta-feira, agricultores passaram todo o dia bloqueando a principal avenida da cidade em manifestação contra o reajuste dos combustíveis. Amanhã, durante a manhã, por volta das 7 horas, a manifestação deve se concentrar no trevo de acesso a Itapes, na BR-116. Olha, o impacto é muito grande e hoje pode-se dizer que o diesel é um dos grandes responsáveis por essa nossa lavoura, está extremamente cara. Imagina você que se nós tivermos um trator de médio porte trabalhando 20 horas por dia, esse trator consome no mínimo, no mínimo, 800 reais, 700, 800 reais de óleo diesel por dia. Então no fim do mês, faça conta e o senhor vai ver que todos os senhores verão que gastaremos em torno de 21, 24 mil reais só com um trator. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho